Alunos do ensino médio da escola estadual Cora Coralina estão pintando voluntariamente as calçadas internas e externas da escola. A iniciativa surgiu dos próprios alunos através do projeto de revitalização da escola. Olha, o que está acontecendo é o que a gente pode chamar de amor à escola. Os alunos abraçaram a causa da gente cuidar do que é nosso, da gente fazer o diferencial de não apenas esperar que a gente contrate uma empresa ou faça uma coisa que são até simples e que eles também tenham o sentimento de pertencimento. Do que é deles realmente isso daqui. Para nós é uma coisa muito feliz, porque eles fazem brincando. É uma coisa simples que economiza muito dinheiro, na verdade, para a escola que a gente pode canalizar para outras coisas. A pintura da escola foi orçada em 5 mil reais, mas com a ajuda dos alunos as despesas ficaram apenas mil reais, ou seja, 4 mil foram economizados e serão utilizados em outros setores. São cerca de 30 alunos que estão fazendo parte desse projeto. Um exemplo de cidadania que, para eles, é muito importante poder contribuir com as melhorias na escola. A escola é nossa, né? Tipo, a gente fazer de tudo para ajudar um pouco, a gente conseguindo ter uma escola bonita e que todos possam ficar legal aqui, entendeu? Ajudar aqui sempre é da hora. E aí, quando surgiu essa possibilidade de vocês estarem ajudando a pintar a escola, vocês não pensaram até três? Todo mundo se reuniu e veio? Todo mundo se reuniu e veio. Sábado a gente teve mais gente, mais pessoas ajudaram. Hoje veio menos, mas estamos aqui para ajudar, a gente está sempre aqui. Para o diretor ver o interesse dos alunos nesse projeto, a satisfação é imensa. E ele garante que, em breve, mais projetos serão realizados. Olha, eu vou dizer que isso me deixa um pouco emocionado, porque, assim, ver essa molecada feliz e fazendo isso nos deixa muito felizes, né? E a escola funciona de um jeito com muita união, com muito amor e carinho pela escola. Próximo passo, já tem mais alguma coisa em mim? A gente já está pensando em algumas coisas, mas é surpresa para eles.